União com Cristo, segredo da santificação. O cristianismo bíblico é um cristianismo no qual a gente compartilha a nossa vida. Você pode se esconder nele e encontrar um abrigo permanentemente. O evangelho não é sobre o meu nome, o evangelho é sobre o nome de Cristo. Crer na obra de Cristo, se arrepender dos seus pecados, confessar seus pecados a Jesus e colocar sua confiança em Cristo. Ele repara a nossa fragmentação e nos faz um com Ele. Com Ele. Um evento para todo cristão, incluindo nossas crianças. A Conferência Kids será para as crianças de 6 a 11 anos. Junte-se a nós e descubra o segredo da santificação. Conferência Vida Cristã, de 26 a 29 de junho de 2024. Vida Cristã, de 26 a 29 de junho de 2024. Vida Cristã, de 24 a 20 de junho de 2024. Vida Cristã, de 24 a 20 de junho de 2024. Vida Cristã, de 24 a 20 de junho de 2024. Vida Cristã, de 24 a 21 de junho de 2024. Vida Cristã, de 24 a 20 de junho de 2024.